Olá, este é o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil e da Alerj, na TV Alerj. Nós estamos aqui iniciando essa jornada de debate sobre questões internacionais de direito, de política, de investimentos e, para isso, nós trouxemos aqui, inicialmente, o deputado Júlio Rocha, que é o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e Patrick Sabadier, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-França. Nosso debate vai versar aqui sobre questões relacionadas aos investimentos no Rio de de Janeiro, os desafios que estão colocados desta parceria entre Brasil-França, que é considerada uma das mais estratégicas e importantes em termos de investimento, o que nós temos aí no horizonte sobre o tratado, o acordo entre União Europeia e Mercosul, como isso impacta no Brasil, como isso impacta no Rio de Janeiro. Nós vamos começar o nosso debate chamando o deputado Júlio Rocha, que é o presidente da Comissão de Turismo, para falar um pouquinho sobre os trabalhos que a comissão tem desenvolvido e os grandes desafios que estão colocados para o Rio de Janeiro. Deputado, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, queria agradecer ao nosso amigo Patrick também por estar aqui abrilhantando o nosso debate. Fico muito feliz de estar aqui falando à frente da Comissão de Turismo. Hoje é uma honra muito grande presidir essa comissão tão importante para o Estado, tão importante para o nosso país. A comissão vem trabalhando bem, a gente vem desenvolvendo um trabalho. Quero falar que a gente ainda está muito no início, a gente está no plano de elaboração do trabalho, é meu primeiro mandato. Então é bom que a gente comece a deixar bem claro a forma que a gente está conduzindo, porque a gente quer conduzir da melhor maneira possível. A gente quer fazer uma comissão que realmente trabalhe. E para isso a gente está elaborando um plano de trabalho feito a dez mãos, que eu costumo falar, que é feito nas mãos de todas as pessoas que trabalham na comissão. Muito bom. Muito bom, deputado. É bom saber esse espírito democrático, aberto, de construção coletiva, não só dialogando com o setor de turismo propriamente, mas com tudo aquilo que afeta esse segmento. Nós, através da Comissão de Direito Internacional, dialogamos com os consulados, dialogamos, por exemplo, com a Delegacia de Atenção ao Turista, que é muito importante a gente ter uma política de segurança pública bem consolidada e que recepcione o turista no Rio de Janeiro, porque isso impacta no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento. Mas eu queria passar agora a palavra ao Patrick, que aqui preside a Câmara de Comércio Brasil-França, presidente da Câmara Nacional, para trazer aqui um pouquinho do trabalho da Câmara. 120 anos de história, quantos membros, a agenda, o que tem feito e desenvolvido em relação a essa relação Brasil-França. Muito bom. Muito prazer em estar com vocês. Primeiro, um pequeno ajuste. Não sou mais desde março presidente nacional, sou presidente da regional e cada dois anos eu sei São Paulo e Rio de Janeiro, então é meu amigo presidente de São Paulo que assume a presidência nacional. Talvez antes de entrar no assunto da Câmara de Comércio, a importância do investimento francês no Brasil, gostaria de destacar alguns elementos referentes ao turismo. primeiro, o francês, por natureza, a Maurinho. Vou demonstrar isso de um ponto de vista econômico, mas também do nível turístico. Tem uma atração absoluta entre a França e o Brasil. Gostaria de destacar também que, por exemplo, uma empresa como a Air France, mesmo em plena pandemia, nunca parou a linha entre Rio de Janeiro e Paris. Então, é algo para pensar e demonstrar esse engajamento. E a dimensão turística traz muitas oportunidades. Estava com o vice-presidente da região Provençal de Côte d'Azur, que é o sul da França, que também é o presidente da Comissão do Turismo. Quinze dias atrás ele chegou com toda uma delegação e aqui tem muito potencial dos dois lados, fazer conhecer mais a França, que é um dos maiores países turísticos do mundo para os brasileiros e trazer muito mais francês no Brasil. E o último elemento, lembrar que você tem dois joias da hoteleria no Rio de Janeiro, chamado Fermont e Copacabana Palace, e os dois pertenecem às redes francesas. Muito bem. E falando um pouquinho sobre a Câmara de Comércio Brasil-França, quantos membros nós temos na Câmara? Bom, consideramos hoje que você tem mil empresas de capital francês presentes no Brasil. Não vou citar muitos números, mas é importante dizer, por exemplo, que em termos de investimento, de estoque, de investimento, a França é o terceiro investidor no Brasil. E, segundo elementos da Firjão, a França seria o primeiro investidor estrangeiro no Rio de Janeiro. A presença francesa se manifesta, por exemplo, dentro dos 40 maiores grupos econômicos franceses, 39 são presentes no Brasil. E você tem mais de 500 mil pessoas empregadas no Brasil por empresas francesas. O maior empregador no Brasil sendo uma empresa francesa chamada Carrefour. Então, isso são demonstrações em poucos números da forte presença, do forte compromisso histórico. E a Câmara de Comércio já tem mais de 120 anos de presença no Brasil, comprovação do engajamento com o Brasil e com o Rio de Janeiro, porque ela nasceu no Rio de Janeiro. Bom, estudos realizados em relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia apontam que, nos próximos 15 anos, é possível ter um impacto de 87,5 bilhões de dólares a título de investimentos entre os dois países. E aí, posicionando, a França ocupa hoje o primeiro lugar na América Latina nas relações bilaterais em termos de investimento no Brasil, muito à frente do segundo, que é o México. Mas o turismo é uma questão importante. E o deputado ressaltou que, inclusive, a questão aqui trazida sobre o transporte e os aeroportos. Então, deputado, queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco como a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa tem visto esse desafio dos aeroportos, nessa perspectiva de investimento, para a gente fomentar o turismo no Rio de Janeiro. Na verdade, primeiro, eu quero primeiro parabenizar a Air France, que durante o período da pandemia, como o nosso amigo falou, teve total respeito com a população brasileira e não cancelaram os voos para o Rio de Janeiro. Continuaram operando. A gente, mesmo num momento de muita dificuldade, a gente conseguiu ainda receber pessoas aqui e, com toda essa crise no nosso aeroporto, no nosso aeroporto internacional, a Air France conseguiu manter o respeito pelo cidadão brasileiro. Até porque, da forma que a gente está convivendo hoje, a França tem investido muito, muito mesmo no nosso país. E esse acordo da União Europeia com o Mercosul vai ser uma coisa que... A gente está falando de 32 países. Sim, verdade. Sendo 27 da União Europeia, que a gente está falando de um PIB de 200 trilhões, de 20 trilhões, se não me engano. Então, assim, a gente está falando de um investimento muito grande. E hoje, 10% do nosso PIB vem através do turismo. A gente vive o momento que a gente recebe 6 milhões de turistas no estado do Rio e a gente tem potencial para receber 12 milhões de turistas. Então, esse investimento vai ser muito importante para que a gente possa estruturar cada vez mais nossa cidade para receber esses turistas de fora. Sim, é verdade. E nessa parceria Brasil-França, já foram mencionados aqui alguns setores da economia que têm maior propensão ou estão instalados já com parcerias de empresas com mais de 60 anos no Brasil. Então, Patrick, queria que você trouxesse aqui para a gente. Quais são os principais setores da economia que são alcançados hoje da parceria Brasil-França? O que eu poderia dizer, de uma forma genérica, como eu falei, você tem todo o seu setor da economia brasileira, da economia mundial, presente no Brasil através dos grupos franceses. Mas o que eu gostaria de destacar é que é evidente que tem, por exemplo, toda a economia relacionada com a transição energética, onde você tem grandes grupos e que todos estão em plena transição energética e que tem tudo a ver com o rio, porque o rio é o polo da energia no Brasil e de uma energia cada vez mais limpa. A matriz energética brasileira é a mais limpa do mundo. E aqui poderia citar Engie, poderia citar EDF, poderia citar Veolia. São muitos grupos franceses que investem em energia limpa e consideram que o Brasil é uma referência para investir, para desenvolver. Imagino que em breve investimento, por exemplo, com o hidrogênio verde, você vai ter muitos atores franceses que vão investir aqui, onde tem todas essas condições de explotação desse vertente de energia limpa. Então, aqui é evidente que algo muito importante, você tem também toda a parte do que a gente chama de smart city, de cidade inteligente. Eu acho que na parte do saneamento tem muitas oportunidades de investimento. Na parte da tech também, se olha o Rio de Janeiro, o Rio acabou de receber o Web Summit e a comprovação da vocação turística também para o negócio, porque hoje é um mix de turismo e de negócio. Então, a vocação do Rio para um grande evento, o Web Summit é um excelente exemplo, a subsidiária do meu grupo, o Grupo L'Oréal, está no Porto Maravilha, onde tem grande investimento com o Maravallet. Então, o Rio tem tudo para virar uma capital tech na América Latina. E, terminando, outros setores muito fortes com a presença francesa no Rio, está falando da L'Oréal, o número mundial da beleza, que tem um centro de pesquisa e inovação da classe mundial. Tem empresas de beleza, empresas de saúde. E não podemos esquecer, por exemplo, tudo o que tem a ver com a indústria automobilista, como o Renault Nissan, Stellantis ou o Grupo Michelin. Bom, assim, são números de dados significativos e que impactam diretamente na questão do turismo, porque nós somos um Estado com uma vocação enorme para o turismo. E todo esse investimento na economia acaba também criando estrutura e fomentando mais o turismo. Então, eu queria que o deputado trouxesse para a gente, assim, como a comissão tem lidado com esse desafio de agregar esse investimento econômico a um fortalecimento da política de turismo no Rio de Janeiro. Nós, hoje em dia, estamos no Rio de Janeiro passando pelo momento difícil. Com a alíquota do Reut caindo, o Estado, só do ano passado para esse ano, perdeu 4 bilhões. Então, a gente precisa fazer dinheiros novos entrarem para dentro do Estado para a gente poder trabalhar. E esse é o papel da comissão. Esse é o papel da comissão. O papel da comissão é a gente fazer, criar mecanismos para poder facilitar a vida das empresas, a vida de todos aqueles que façam até do turismo o mecanismo de renda para poder... Que o dinheiro do turismo, ele começa no aeroporto e termina no vendedor de globo na praia. Eu costumo falar isso. Então, a gente tem que fortalecer, criar mecanismos para fazer entrar o dinheiro novo. E, através dessa parceria com a França, a gente sempre vai podendo oxigenar o nosso Estado. Muito bom, deputado. Muito bom. Bom, a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco do nosso programa Rio Sem Fronteiras, debatendo o turismo, a relação Brasil-França e como isso contribui para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL